Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa Governança em Pauta aqui do CRARJ e é uma iniciativa da Comissão Especial de Governança Corporativa aqui do Conselho. O objetivo desse primeiro programa é apresentar a comissão, os objetivos, aquilo que tem sido realizado nessa área, nesse segmento para o profissional da administração. Bom, aqui com a gente estão os administradores Luiz Félix, que é membro dessa comissão. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui. A gente tem muito a falar sobre a nossa comissão e espero que a gente dê esse recado para o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo. Também Leonardo Faletti, que é coordenador dessa comissão. Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo. Nós hoje vamos iniciar o que a gente espera que seja uma série de programas com o tema Governança Corporativa e que deve trazer um bocado de esclarecimento sobre um tema que não é tão conhecido assim dentro da administração. E Roberto Ribeiro, que é coordenador adjunto dessa comissão especial. Seja bem-vindo, Roberto. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem. Bom dia e que a gente faça um bom encontro hoje aqui. É interessante essa ordem que a gente colocou aqui os nossos entrevistados, porque o Luiz foi o primeiro coordenador dessa comissão e ele vai começar já explicando o objetivo da criação desse grupo de trabalhos em prol da governança corporativa. É. Quando a gente imaginou, e eu fazia parte do grupo, o Leonardo, o Roberto Ribeiro também faziam parte desse grupo e depois a gente teve a sorte de outras pessoas se juntarem a esse grupo inicial, mas o nosso pensamento era que a governança corporativa é um assunto tratado em diversos fóruns. Ela é aplicada cada vez com maior intensidade nas empresas, sejam empresas grandes, multinacionais, estatais, familiares, pequenos negócios. Cada vez a governança corporativa vem sendo aplicada com mais intensidade, ela vem sendo mais discutida, mais debatida, presente cada vez mais nas universidades, no mundo acadêmico, em cursos de pós-graduação, em BBAs e até de forma inicial em cursos de graduação. Muitos administradores estavam envolvidos nessa discussão, mas não havia a participação do CRA como um nível aglutinador do pensamento desses administradores. Quer dizer, aglutinador e também estimulador, jogando para a sociedade aquilo que os administradores pensavam na qualidade de administrador. Eles faziam isso em diversas entidades, em diversos organismos, seja no mundo acadêmico, no mundo profissional. Então a ideia foi trazer essa discussão para o âmbito, para a casa dos administradores, fazer com que esses profissionais discutissem, tirassem ideias, estimulassem a formação dos novos administradores, seja nos cursos de graduação ou pós-graduação, e com isso inserisse o CRA como um agente, como um interlocutor importante no desenvolvimento, no próprio desenvolvimento da ciência da governança corporativa. Essa era a grande expectativa que nós tínhamos quando trouxemos a ideia para o CRA, e o CRA abraçou com muita intensidade essa ideia. E ao longo do ano 2018, nós começamos em julho de 2018, ao longo desse período a gente já tem conquistado vários resultados importantes e que a gente fica certo de que estamos trilhando um caminho interessante. Pode não ser o mais rápido, pode não ser aquele que deu os resultados mais imediatos, mas a gente está fazendo um caminho seguro. E estamos já atraindo algumas outras entidades para a discussão daqueles temas que fazem parte do nosso projeto de trabalho. Fizemos um projeto para 2018, segundo semestre de 2018, que conseguimos cumprir quase que integralmente. Nós fizemos um projeto bastante ousado para 2019, estamos tendo que nos esforçar bastante para cumprir o programa de 2019, mas já tivemos alguns pontos interessantes e a própria realização desse programa é uma dessas metas que a gente queria alcançar. E agora a gente parte para o Leonardo Faletti, que está logo em sequência aqui, que ele é o atual coordenador dessa comissão. E aí, Leonardo, o Félix falou que algumas coisas já foram realizadas, o caminho está satisfeito. Eu queria saber a sua opinião agora, enquanto coordenador dessa comissão. É uma comissão bastante recente. Como o Félix falou, nós iniciamos o trabalho meados do ano passado, 2018. A nossa intenção era iniciar esse trabalho a partir da identificação de em que nível o mundo dos administradores está com relação ao tema, pelo menos aqui no âmbito do Rio de Janeiro, do alcance do CRA do Rio de Janeiro. Então, acho que o principal trabalho que nós realizamos no ano passado foi uma pesquisa junto aos estudantes de administração, do nível de graduação, para que a gente pudesse identificar o quanto de governança corporativa vem sendo passado para os estudantes de administração atualmente. Fizemos essa pesquisa, identificamos o resultado, fizemos inclusive um artigo sobre essa pesquisa, depois acho que o Roberto Ribeiro pode falar um pouco mais sobre isso. E para este ano, como o Félix falou, a gente colocou um programa que foi bem desafiador para o grupo todo, que envolve a realização de uma pesquisa junto aos profissionais de administração. Portanto, a gente já vai pegar o administrador no seu âmbito profissional, o quanto que ele conhece de governança corporativa, o quanto que ele identifica de relevância no tema, o quanto que eventualmente ele vem aplicando, ou a organização na qual ele atua vem aplicando sobre os conceitos de governança corporativa. E além dessa pesquisa, que foi concluída recentemente, e nós encaminhamos para o coordenador das comissões, o professor Antônio Andrade, que está avaliando o resultado, o Ribeiro também pode falar mais sobre esse tema, nós estamos com outras iniciativas. Nós fizemos um evento agora no dia 23 de setembro, que trouxemos alguns profissionais de mercado para trazer uma visão mais ampla, mais abrangente para nós aqui da área de administração. Então, um dos palestrantes era um engenheiro que atua como professor, o outro um advogado. Então, são outras visões sobre o mesmo tema, que a gente acha que é muito importante trazer para conhecimento do administrador. Na nossa avaliação, o administrador é um dos principais agentes da governança corporativa, enquanto profissional na sua atuação do dia a dia. Mas é importante que a gente consiga ampliar essa visão e que a gente complemente a visão do administrador com a de outros profissionais que atuam no tema. Além dessa palestra, nós estamos oferecendo palestras para empresas que queiram conhecer mais sobre o tema governança corporativa. Temos uma discussão sobre a possibilidade de criarmos o dia da governança corporativa. O Félix, acho que vai poder falar um pouco mais sobre isso. E atividades que envolvem os administradores, como essa dessas entrevistas gravadas, que a gente possa estar disseminando um pouco mais de conhecimento. Muito bem. Então, Roberto, a gente falando sobre essa questão da pesquisa que foi realizada, eu queria que o senhor falasse sobre os principais resultados e quais passos agora podem ser tomados a partir dela, né? Nível de conhecimento, palestras e entre outras situações. A pesquisa que fizemos no ano passado foi muito interessante junto a acadêmicos de administração do Rio de Janeiro, porque a gente, ao mesmo tempo que percebeu uma pouca presença dos conceitos de governança, de forma como governança corporativa, nas emendas acadêmicas, nós percebemos um interesse muito grande dos alunos para compreender um pouco mais sobre isso, fazendo outros treinamentos, outros cursos, e também se esses assuntos pudessem estar incluídos nessas emendas, né? Esse ano, nós fizemos uma outra pesquisa junto a profissionais de administração, de forma a complementar aqueles levantamentos que fizemos no ano passado. E nessa pesquisa que fizemos agora, estamos tabulando, concluindo os processos agora, os resultados dessa pesquisa, a gente percebe uma certa confirmação daqueles elementos que tivemos na pesquisa anterior. Embora uma característica bastante interessante é que os profissionais de administração, eles, talvez pelo contato maior já com o mundo profissional, eles buscam um aprimoramento, o que eles não tiveram na universidade, né? Ou tiveram pouco, eles buscam esse aprimoramento, seja em curso de pós-graduação, seja em curso de extensão, de forma a aprofundar conhecimento sobre esses temas. E assim, a avaliação que a gente faz é que a atuação do profissional de administração é muito importante porque ele é um formador de opinião, ele é um agente dentro das organizações que altera as estratégias, ele pode influir nas estratégias das organizações. Então, quando ele tem conceitos de governança, né, e os resultados que podem adivir da aplicação desses conceitos, é de forma, é uma coisa muito importante que cada vez mais esses profissionais estejam de fato compreendendo e tendo contato com essa matéria. E aí, Félix, nessa questão da criação de um dia G, para marcar a questão da governança corporativa, é bem relevante, né? Eu acho isso interessante. A ideia original não foi minha, né, foi uma ideia que nasceu dentro da comissão, mas que eu acho extraordinária, porque estabelece uma referência, né, um marco para a governança, porque o dia mesmo não é o mais importante, a festa, né, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é criar uma referência para a discussão da governança, que isso chame a atenção das pessoas para discutir um pouco mais a questão da governança. E é extraordinário também porque nos dá a oportunidade de contactar outros órgãos, quer dizer, não vai ser um dia da governança para o CRA, não é essa a nossa intenção. Desde o início, o que a gente queria era inserir o CRA num contexto maior. E esse dia da governança nos dá a oportunidade de fazer isso, né? Então, já entramos em contato com o IBGC, que é a maior referência em termos de governança corporativa. Fomos muito bem recebidos, a receptividade da ideia é extraordinária. Mantivemos também contato com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, também consideraram excelente a ideia. Contato também com o Instituto Compliance Rio, também abraçou. Então, nós já temos, assim, canais estabelecidos em que a aceitação da ideia foi ótima. Todos acharam, da mesma forma que eu, se entusiasmaram pela ideia, assim, que tomaram conhecimento. E estamos desenvolvendo já para os meses, aqui de outubro e novembro, de eventos que vão lançar essa ideia e vão trazer outros parceiros. Então, aí sim, e cumprindo aquela nossa ideia original, o CRA vai estar no centro de uma discussão sobre governança corporativa que vai envolver todas as outras entidades no Rio de Janeiro que discutem o assunto. Então, essa é uma perspectiva muito boa e que a gente está vendo caminhar, assim, com muita firmeza, com muita aceitação por parte de todos os envolvidos. Muito bom. Falete, tem a questão da divulgação de conteúdos também. É importante esse compartilhamento também entre quem tem conhecimento, sem medo de perder lugar no mercado. É, acho que é o contrário. Acho que quanto mais a gente conseguir disseminar os conceitos da governança corporativa, mas a gente vai estar contribuindo para que esse mercado se amplie. Falando um pouco sobre empregabilidade para o administrador, você está abrindo algumas oportunidades para que o administrador se especialize em temas que são de grande relevância para o resultado das organizações. Então, essa é uma outra frente importante, a gente começar a divulgar conteúdo, a propagar o conhecimento que vem sendo adquirido, para que o administrador consiga se inserir melhor nesse contexto todo. Ribeiro, tem uma questão também de criar-se uma trilha da governança corporativa, na questão de conhecimento, análise de matrizes curriculares também. Então, isso aí é para formar novos administradores profissionais da administração nessa área. Então, é de suma importância também. Muito bem lembrado. São pontos, assim, só para ter uma referência, esse ano o nosso plano de trabalho tem 14 itens. Bem ousado. Nós somos bastante ousados, né? Enfim, não sei se nós vamos conseguir cumprir os 14, mas se a gente chegar próximo disso, está muito bom, está excelente. E um dos pontos é exatamente esse. Nós estamos fazendo um levantamento junto, já fizemos, aliás, esse levantamento junto às principais instituições de ensino superior do Rio de Janeiro. Cerca de 85% delas já foi levantado, né? E a gente observou que apenas 13% tem, no título das cadeiras, o nome governança, o que nos parece muito pouco, né? Então, nesse sentido, a gente está consolidando a questão das pesquisas com esses levantamentos complementares que estamos fazendo, no sentido da gente tentar buscar, inserir essa discussão e ver o que pode ser feito em termos da gente aumentar essa participação, incluindo essas matérias e cadeiras com essa temática, né? Uma coisa curiosa é, assim, que quando a gente fez a pesquisa, basicamente nós temos quatro grandes pilares na governança, né? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. São os quatro grandes pilares que sustentam a governança. Então, quando a gente pergunta na pesquisa, você já viu governança e citamos esses quatro pilares, é comum até pela familiaridade dos termos. Você fala em transparência, equidade, são termos que são comuns, né? E, normalmente, os acadêmicos, até os profissionais dizem, não, eu conheço alguma coisa sobre isso, sim. Mas o fato de você conhecer esses elementos de forma separada, quer dizer, como muitos alunos colocaram, eu já vi isso inserido em outras cadeiras. Talvez não dê a plena dimensão do que é a governança corporativa como um todo e os benefícios que ela pode implementar ou pode proporcionar às organizações que a adotam, né? Então, esse é um tema importante. Bom, a gente chega ao final desse programa, né? O tema é muito vasto, a governança corporativa tendo em mente que ela está acima até de diretorias e presidências nas boas tomadas de decisões, então é um tema realmente muito amplo. Mas nós vamos ter outros programas aqui, trazendo, trabalhando outros temas. Mas, antes de terminar, eu queria que o Falete, como coordenador da comissão, desse um conselho para os profissionais que querem atuar nessa área e como eles podem conhecer um pouco mais aqui através da comissão. Bom, o conselho para quem quer atuar nessa área é buscar o conhecimento, né? Ou seja, é aprofundar o conhecimento, é procurar se inserir no contexto da governança. Muitas vezes o profissional acha que governança é algo que só faz sentido para o profissional que já está do meio para o final da carreira, ocupando altas posições. E a gente acredita que não, a gente acredita que todo administrador, independente da posição que ele ocupe na organização, ele precisa ter a visão crítica sobre o sistema de governança corporativa que é praticado naquela organização, sobre o sistema de governança corporativa que é praticado no segmento que ele atua, para que ele consiga se formar e se preparar para amanhã estar ocupando essas posições de maior destaque. Sigam os canais de comunicação do CRA e RJ, porque a gente vai, como já foi dito aqui anteriormente, disponibilizar uma série de conteúdos que vão contribuir para essa formação, para essa inserção do profissional da administração no tema governança corporativa. Falete, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado a vocês. Félix, obrigado. Obrigado a vocês e estaremos juntos em outras oportunidades. Ribeiro, muito obrigado também. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Sucesso aí nas 14 metas, muita ousadia e consciência aí. Obrigado. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e lembre-se que se você quer saber da governança em pauta, é aqui no CRA RJ. Fique bem e até o próximo programa. Fique bem e até o próximo programa. Fique bem e até o próximo programa. Fique bem e até o próximo programa.